Se vocês queriam, já foi atendido. Adorado pelos taxistas, nesta segunda, os motoristas de São Paulo fizeram um buzinaço em homenagem ao dono da voz que por tanto tempo os acompanhou. Os taxistas, a profissão nobre, hoje é motivo grandioso de a gente estar muito triste, porque estamos perdendo um general, um homem maravilhoso, um jornalista que defendia com unhas e dentes essa profissão taxista, Ricardo Bochard. Infelizmente, perdemos esse general, que tinha transparência na imprensa de falar a verdade da nossa profissão. E no final do ano, quando ele defendeu com unhas e dentes a posição dos taxistas, eu e muitos colegas começamos a pensar em fazer uma homenagem, uma lembrança, entregar aqui na Câmara Municipal para Ricardo Bochard. Fizemos os contatos, ele pediu que deixasse para o começo do ano. E agora, recentemente, a semana passada, fizemos contato com a assessoria dele, onde nós, taxistas, iríamos oferecer a esse homem maravilhoso, que sabia defender essa profissão. E aqui está a homenagem. Essa homenagem não é do Adilson Amadeu, essa homenagem é de todos os taxistas do Brasil, pela defesa que Ricardo Bochard fazia para todos nós. E, sem dúvida alguma, além desse mimo que vamos entregar para a esposa dele, sem dúvida alguma, em gratidão em tudo que ele falou dessa profissão, vamos, sim, esperar o momento da despedida ainda, no dia de hoje ou amanhã, e vamos acompanhar um cortejo, aonde nós vamos mostrar a força do táxi para aquele que defende e sempre defendeu a nossa profissão. Obrigado, Ricardo Bochard. Em nome de todos os taxistas do Brasil, de todos os sindicatos, cooperativas, radiotáx, todos aqueles que realmente entendiam que Ricardo Bochard era o nosso general e falava a verdade. Estamos de luto. Perdemos um general. Com muita tristeza. Fiquem com Deus a todos. Opa, gente, sou o Ricardo Bochard, estou aqui no táxi do meu amigo Alfredo, mandando essa mensagem aí para todo mundo aí do SP Taxi Marketing. Quero dizer que, contar para vocês uma história bem rapidinha. Minha mãe, Dona Mercedes, que é gringa, está com 87 anos, e ela sempre diz uma frase muito engraçada, que ela diz que é virgem de McDonald's. Ela nunca comeu numa lanchonete, ela sabe cozinhar, gosta de uma boa comida e tal. Então, para ela, esse negócio de fast food nunca existiu. E ela diz, eu sou virgem de McDonald's. Pois bem, eu queria dizer assim, eu sou virgem de Uber. Eu só peguei Uber uma vez, uma vez, porque o aplicativo 99 eu errei lá na hora de apertar. Eu não quero dizer com isso que tenha nada contra o Uber, não tenho absolutamente. Está dando mercado de trabalho aí para muita gente que precisa, ainda mais nessa crise. Mas eu insisto no Taxi, porque tenho passado com o Taxi, a vida inteira usei o Taxi, e reconheço que a luta de vocês também é uma luta muito grande e que piorou muito. Nesse sentido, acho fundamental, e na condição de um cliente fiel, dizer para vocês o seguinte, o SP Taxi foi um grande avanço, um aplicativo que não cobra do trabalhador nenhuma comissão para ele poder ser usado, mas ele precisa melhorar. Melhorou muito, está avançando e tal, mas precisa melhorar. E quem tem que cuidar para que isso melhore são vocês. São os ossos. Se necessário, metendo a mão no bolsinho, criando um fundo, vocês mesmos e tal, porque para melhorar um aplicativo não precisa de tanto dinheiro assim. E quanto melhor ele ficar, mais passageiros ele vai atrair. Eu desejo a vocês um grande 2019. Alfredo, meu irmão, um abraço para você. Obrigado aí, tchau. Muito obrigado, Mochal. Tchau, Roque. Grande abraço. Ele falava o que era verdade, né? Que tinha que falar mesmo, o cara é gente boa. É o mais conhecido entre os taxistas do Rio de Janeiro. Você entra aqui num táxi do Rio de Janeiro, olha, Maria, desculpa, o Boechat me disse, não é assim não. O Boechat denunciou, o Boechat me disse, revela muito dessa incrível interatividade que ele realmente tinha com o seu ouvinte. Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. Tô aqui com o Maciel no táxi, dia de greve, sétimo, oitavo dia de greve, né, Maciel? É, tá difícil. Mas o Maciel tem uma refinaria em casa, então tá rodando aí, a turma parando, o Maciel não tem ônibus, não tem trem, não tem barca, não tem nada. Mas olha, o Maciel e a rapaziada do táxi aí na luta, correndo atrás do prejuízo, é igual caminhoneiro, se não fizer a férias no fim do dia, não leva comida pra casa. Verdade. Por isso a greve deles é uma greve justa, né? Mas vamos torcer pra ver se hoje, segunda-feira, depois da vitória que eles tiveram com as decisões de ontem do governo, se eles compreendem também que a população que apoiou a greve precisa deles, né, Maciel? Claro, precisamos. Torcer pra as coisas se normalizarem. Ninguém saiu do inferno pro paraíso, mas pelo menos houve um avanço na luta deles, vamos ver aí como é que a coisa vai avançar. Maciel, obrigado aí. Tá aqui meu cartãozinho, Maciel. Ó o SP Taxi aqui, ó. Aí, ó. Valeu. O nosso aplicativo aí, ó. Isso aí, ó. Esse é de graça. Esse é de graça. Um abraço, gente. Prazer em te sentar. Tudo de bom. E quando terminava o jornal aqui em São Paulo, ele tinha voo marcado na mesma noite. Sabe o que ele fazia? Pedia para o amigo do estúdio uma carona na garupa da moto. Não é mole, não! Esse aí foi outro parceiro do Boechat. Ele só tem que cumprir uma tarefa, levar e trazer. Isso ele faz muito bem, não precisa ser um carro.